Meter marcha não é meter mala A evolução diária faz valer toda essa mala Rua de São Paulo, acreditei no meu dom Fiz valer o ingresso do show O sucesso é uma ficção, tô curtindo a fama em slow Voando com os pés no chão Vem, 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 vem O que é o que que faz apoio? Olha o pé Vai ficar no pé Vai ficar no pé Faz apoio Olha o pé Você são igualzinho, parece até irmão no papel. Vou ter que matar a versão magrela do Kenan e Kel. Só que na verdade eu sou verdadeiro. Você é o Winit de São Paulo ou você é o Johnny do Rio de Janeiro? Você tinha gastado, mas você sabe que eu brinco. É Kenan e Kel, a sua dupla que é meu pinto. Já tá ligado como é que é? Você é muito feio, nós é parecido, cês é diferente. Branquinha, negona, meia, meia. Você volta bem devagar, por isso vou improvisar. Falou que eu quero o seu pinto, tudo bem, então pode pá. Você falou essa pinta, agora eu vou me expressar. Eu quero na minha boca, cê falou, vai ter que dar. Você quer, você falou, mas agora eu vou te falar. Você disse para o Johnny que falou, vai ter que dar. Aprendi que é diferente quando é da ponte pra cá. Não é não, se é não, cê vai ter que respeitar. Entendido e provisação. Realmente é esse papo aí, a Winit é boa? Não! Eu sou um pintor, no freestyle eu brinco. E já que eu sou pintor, tu pinta como eu pinto? Essa é a mais velha que minha pimpola, que mané. Sai fora, pega minha rola. O bagulho é muito doido, cê tá ligado que eu tenho argumento? Tá achando que você é gigantesca mesmo? Então eu quero ver cê fechar o cu comigo dentro. Com você, seu dente e sua língua. Até que eu também te pra cá, por isso que agora que ela já pinga. Você acha que eu sou pra cá? Quando eu faço isso, realmente tô usufruindo. Não bato fofo, eu não sento fofo, eu tô sentando em você e tô rindo. Como assim? Sabe o que é minha parte? Você pinta como eu pinto, você pinta e eu já faço arte. Você não entendeu, arruma a teta. Você tem pinto pequeno e você não tem uma... Palmas, palmas pra esse round de putaria. Mata o Palmas, por favor. Sem putar, a bagulha é putaria. Aê, vamos lembrar o pronome dos MC, hein, mano. Na próxima eu não vou deixar passar, hein, mano. Entendeu? Pega a visão, hein. Aê, vamos pra votação, certo? Por hora de rima, barulho para The Views e ele chule. Barulho para o MC e o MC. Barulho para o MC Johnny. Barulho para o MC Johnny. Barulho para o MC. Pra mim. Então bora. 1 a 0. 1 a 0 o Demilzy e Schuller. Terminou, começa. Cadê a mão pra cima? Ah, deixa cair não, porra. Vem, roux, 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 roux. Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele O que tá difícil né, ideologia é eu Mas se cê quer putaria, sabe que cê se fudeu Que hoje o nego eu tá demais, e você logo te agride Você vai voltar pra trás, e vai dar só ré no kibe Agora a rima é minha, a tua dupla é mistura de kibe com coxinha Que bichinha Gastação, você que insistiu, para de ser legal e mostrar sorrisão Ah, cê quer me gastar porra Brancão, vem rimar logo com a vovozona Quer falar que Tony é que bichinha, você é maior, cê é que bichona Você quer me gastar de que? No improvisado, desculpa ter errado o pronome, mas não vem dar em cima de mim então, porque eu sou casado Ué, mas você falou que eu que queria ser o Pinto Por isso rima na quora e entenda que essa história é o Pinto Eu não sou a vovozona, cê tá enganado agora, retira a coroa Tony votar pra você, sua raspuxa, tá tudo indo na boa Tá tudo numa boa, tá tudo te batendo, sua rima não é boa Você é raspuxa, agora faz assim, vai Norbit, vai Norbit, sai de cima de mim Na verdade eu vou te falando com certeza tu vira minha fã Vou te falando agora eu rimo de noite ou rimo até de manhã? Vai entendendo, eu já disse rimo de noite ou até de manhã? O teu nível não para de descer, parece a raspuxa descer no tabucão Eu queria até comer o seu buraco quente, mas sua barriga até que atrapalhe a gente Melhor você continuar no sexo oral, que se vicuxa e com o bordo vai quebrar meu pau Eu sabia que cê não ia aguentar, esse rabedão agora que eu vou falar Você já refusou? Então vai se fuder, então vai dar pra lá O Winnie te sobrou pra você 3, 2, 1, terceiro round! 3, 2, 1, terceiro round! Vai! Todo mundo rima no terceiro round Ah, filha da... Tô, moço, vai! Eita, pô, já começou hoje aí Vamo pegar eles Aqui vai, The News Gishler, começa a girar com a mão pra cima Que o terceiro vai ser daquele jeitão E aí, vocês aí também, carrai! Essa porra é pedia É o rap, é o funk O que vocês querem ver é Sangue! Essa porra é mediar É o rap, é o funk O que vocês querem ver é Sangue! Uou! 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 Tem caralho! Tem caralho! Sou meu caralho! Sou meu caralho! Sou meu caralho! Eu sei que na gastação tem que respeitar o meu mano Johnny Só que eu também sou bom de gastação Inclusive assim eu fiz o meu nome Vai entendendo qual vai ser meu ataque e qual é o meu argumento Fala legal, quem é o rei do tanque perto do rei do entretenimento Uou! 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 Uou Minha colega, o que ela faz com o cu, várias meninas não faz com o xereca. Você que é o rei, pode ser o rei. Mano eu não errei, sem ter abandono. Se você é o rei, eu não quero ser da plebe. Na verdade ela é rainha, porque faz você de trono. Eu faço Johnny de trono. Você não entendeu que agora você é meu mordomo. Você falou que eu vou quicando, vou quicando, vou quicando, minha rima ela é rara. Sou DRJ, você é DRJ, eu vou quicando direto pra sua casa. Não, não, não quica direto pra minha casa não. Quica aqui atrás do meu coco pra ver se conserta minha cara. Olha pra mim que é do... Oxi, confundi a parada. Tá com essa cara por quê? Tá com a bunda apimentada? É, família. Meu Deus do céu, barulho e palmas pra essa barra. Palmas, palmas, palmas. Vamos ver se eles pegam a visão das rimas aqui. Entendeu? Vamos que vamos, por área de rima, barulho para Schuller e Demilzinha. Na sequência, Johnny Winning. Vamos consertar isso aí. Grita com vontade. Pra um só, demorou? Pra uma dupla só. Eu tô percebendo que a galera tá gritando pras duas duplas. Schuller e Demilzinha! Johnny Winning! Juradis, tá na sua mão, certo? Três, dois, um. Schuller e Demilzinha na cena final. Palmas, palmas pra Johnny. Por favor, por favor. Meter marcha não é meter mala. A evolução diária faz valer toda essa mala. Ruas de São Paulo. Acreditei no meu dom. Fiz valer o ingresso do show. O sucesso é uma ficção. Tô curtindo a fama em slow. Voando com os pés no chão. Parece até atiração. E olha onde a gente chegou. Tô bem perto da minha missão.